Olá, queridos alunos, eu sou a professora Elinita e hoje eu vou apresentar para vocês a atividade da página 90 até a 93, que é a atividade que vocês farão nesses dias, ok? Observe lá em cima, eu até coloquei no meu marca-texto, né, reforço ortográfico. Antes de você fazer a sua atividade, lembre-se, o que é o reforço ortográfico? Ortográfico vem da palavra ortografia, que significa escrita correta. Essa palavrinha não pertence à língua portuguesa, ok? Então, ela foi, nós adquirimos essa palavrinha. Então, ortografia é escrita correta. E como nós vamos trabalhar a letra R e a letra RR juntas, são centenas de palavras que você vai encontrar e que você vai trabalhar nessas páginas hoje. Então, o que acontece? Você pode escrever essas palavras várias vezes, fazer esse exercício muitas vezes, mas nenhuma dessas suas atividades vai garantir uma escrita correta. O que é que vai dar a você uma escrita correta? Leitura. Então, é a leitura que vai trazer pra você e que vai dar a você a escrita correta. Sem leitura, não tem como escrever corretamente, ok? Isso é uma dica pra você iniciar e pensar bastante na sua atividade. Nos seus momentos de folga, quando você não estiver fazendo suas atividades, ou quando não estiver jogando, ou brincando. Então, escolha um cantinho, escolha um momento tranquilo, onde você vai poder pegar um livro que você goste, ou fazer alguma atividade que envolve leitura. Isso vai fazer você crescer muito, ok? E sempre quando você for começar uma atividade, você deve prestar atenção no texto. Aí já tem um texto que se chama Corrida Maluca. Leia o texto. Mais embaixo, olha, você vai observar sobre a presença do R nas palavrinhas. Então, ele vai te dar algumas dicas, algumas regras que são necessárias dentro da língua portuguesa, ok? Leia os enunciados, ou seja, leia cada pergunta e tente preencher as atividades conforme você conseguir. Aquilo que você não conseguir, você vê que não está saindo, não está dando certo, e de repente mamãe não está pertinho para te dar uma ajuda, não tem problema. Você deixa aí que nas próximas aulas nós faremos a correção juntos, ok? Bom trabalho, seja feliz, Jesus no coração e logo nós nos veremos, ok? Beijos, até lá!